Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, acabou de ser liberado na atualização massiva 19.30, então, né, vou estar comentando os primeiros vazamentos e novidades com vocês. Pra começar, eu quero falar, manos, da principal mudança que hoje vai chegar no vestiário, tá? Que olhem só, a Epic Games finalmente, depois de muito tempo, muitas reclamações da comunidade, né, inclusive eu reclamei muito disso, a Epic, né, tá colocando a opção de limpar todas as notificações ali no vestiário. Olhem só que maravilha, manos. Então, aquele ponto de exclamação, né, aqueles números tudo em amarelo, tudo chato, tudo irritante, que aparecia antes, agora você não vai ter que mais, né, ficar clicando em recentes, né, indo lá e tirar notificação, né, uma coisa chata que tava no jogo há muito tempo, agora é só clicar no botão limpar todas as notificações, né, que coisa simples. Eu venho comentando isso há muito tempo, né, que eu acho que isso já deveria ter sido adicionado há muito tempo atrás e hoje, finalmente, finalmente, a Epic Games tá colocando isso aí no vestiário, né. Realmente, eu tô muito feliz aí com essa mudança. Mas, enfim, manos, agora, né, eu quero mostrar pra vocês, então, os itens vazados, né. Algumas skins hoje, né, foram encontradas nos arquivos. Bom, tipo assim, a raridade das skins tá meio bugada, tá? Os leakers comentaram que não foi vazado o nome das skins direito nem a raridade, por isso, né, eu vou mostrar somente a imagem dela pra vocês. A gente pode ver que o Moitinha vai tá recebendo sua versão Cartoon e não é um estilo, é uma nova skin, né, assim como o Miausco, o Peixoto, o que já era esperado, né, também o Moitinha tá recebendo essa versão, porque há um bom tempo atrás tinha aparecido numa pesquisa, né, feita pela Epic Games, e não é só ele, tá, o Bananão também vai tá recebendo sua versão Cartoon, né, que também já era esperado porque já tinha sido vazada há um tempo, né, agora finalmente vai tá chegando. Só que olhem só, as skins, pelo jeito, vão fazer parte do pacote, né, como dá pra ver, essa imagem aí do pacote foi vazada, que tem as duas skins, tem também, né, todos os itens aí na versão meio que Cartoon, né, duas picaretas, duas mochilas, e umas a Delta, que eu achei bem legal, né, depois tem as imagens pra vocês verem um pouco melhor. Mas enfim, eu não sei se esse pacote vai ser por dinheiro, ou vai ser pro V-Bucks e vai ter a opção de comprar as skins separadamente também, mas tá com cara que vai ser um pacote por dinheiro, né, não sei porquê, acho que vai ser por dinheiro mesmo, mas eu espero que não, né, porque eu espero que tenha a opção pra gente comprar as skins separadamente, né, afinal são skins bem legais, mas eu tenho certeza que muita gente vai gostar de uma e não de outra, né, mas enfim, né, fique ligado que elas podem ser lançadas muito em breve. E outra skin, né, que foi vazada hoje é essa skin, mano, chamada Monarca, que nada mais é do que a skin da Sonho, né, na sua versão, digamos que da Sombras, que também, né, tinha aparecido numa pesquisa feita pela época há um tempo atrás, né, eu achei bem legal, mas eu pensava que ia ser um estilo da skin, mas não, né, uma skin totalmente nova, que também vai ser meio que um pacote, né, a gente pode ver então a imagem aí da skin que vai ter mais de um estilo, vai ter uma versão, né, dourada ali com preto, que também achei bem legal, então, né, pelo menos não vai ser só uma re-skin com um estilo, vai ter um estilo extra, e dá pra ver que a mochila dela, né, também tem a versão normal, né, que tá ali embaixo, que não dá pra ver muito bem, porque é tudo meio branco, né, que é a mochila dela na versão branca, vou dizer assim, e tem a versão dourada, né, também vai ter envelopamento nesse pacote, e um detalhe interessante, a gente pode ver que nesse pacote tem um livro, né, de desafios, só que não é um livro aí de experiência normal, ou um livro de V-Bucks, né, como muitos pacotes também tem, é um livro que tem ali um símbolo diferente, e de acordo com os leakers, esse símbolo é de level up, tá ligado, ou seja, você vai completar algumas missões que ainda não foram vazadas, pelo que deu pra notar, eu acho que vão ser missões um pouco mais difíceis, né, porque cada missão vai te dar um level up, tipo, simplesmente automático, né, a level up, no caso, você upar seu nível, então não vai ser XP, não vai ser V-Bucks, você faz uma missão, você consegue umpar um nível de uma vez, eu não sei como que vai funcionar, porque, como eu disse, não foi vazado as missões desse pacote, mas eu acho, né, que vai ser algumas missões mais complicadas, mas, enfim, né, Epic Games lançando um livro, né, um pouco diferenciado, que não é de XP, não é de V-Bucks, um livro, né, de level up, aí simplesmente, automaticamente, né, mas, enfim, né, vamos ver como é que vai funcionar, e esse pacote, né, sim, tá com um cara que vai ser por dinheiro, né, geralmente o pacote que tem ali, né, um livro de desafios é por dinheiro, então talvez, né, o pacote de cartão que eu mostrei antes seja por V-Bucks, né, enfim, né, vamos ver, mas esse pacote, né, como dá pra ver, além da skin, né, também tem mochila com duas varianças, envelopamento, né, e esses desafios um pouco diferentes. E agora, né, quero mostrar os itens separadamente pra vocês. Esses aí, né, são os emoticons vazados hoje, a gente pode ver no emoticon ali, vitória animal, né, emoticon de banana, do ônibus de batalha, né, o Ian Zitz vazou tudo isso pra gente, né, como sempre, os créditos vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente pode ver também, né, agora, com melhor visão, né, melhor qualidade, aí os itens, né, do conjunto cartoon, né, as mochilas, a gente pode ver a mochila ali do Moitinha, a mochila também do Bananão, e ali embaixo, na mochila da skin, né, do outro pacote, né, chamada Monarca. E por fim, a gente pode ver, então, ali, os envelopamentos e a Zadelta, né, a Zadelta que eu achei bem legal, essa Zadelta de cartoon, né, bem bonita, né, bem estilo cartoon mesmo, e três envelopamentos, né, um que eu já tinha mostrado, que é do pacote aí da Monarca, e os dois do lado direito, né, são envelopamentos que, pelo jeito, vão ser lançados na loja, um azul e um vermelho. Como deu pra ver, mas nessa atualização não foi vazada a raridade dos itens, né, porque, como eu disse, né, tá meio bugado ainda, os leakers não vazaram direito a raridade, então a gente não sabe, né, quantos e-bugs esses itens da loja, né, certamente vão custar quando serão lançados, né, mas, enfim, todos os itens vazados acabei de mostrar ali para vocês. E olhem só, pra finalizar aqui a questão dos itens, falando, então, né, de novos estilos, a Epic Games, né, colocou essas novas variantes, então, né, para os itens que já tem no jogo, olhem só, o conjunto da Kuno, né, vai estar recebendo uma nova variante, ó, a Cama Dupla, que é a mochila, aí a variante Neve, a Skin, né, a variante Aniquiladora da Nevasca, e a Picareta Duplas, né, também vai estar recebendo essa nova variante, né, bem diferente. E as skins da NBA também vão estar recebendo uma variante All Star, tá, tanto as cinco skins femininas, que é essa aí que estão na tela, como também as cinco masculinas, vão estar recebendo aí essa nova variante, né, para você utilizar, que eu, sinceramente, achei muito bonito, né, ficou bem legal ali o destaque, né, o logo da NBA, né, com as estrelinhas All Star embaixo, eu achei esse estilo aí bem legal, né, então se você tem algum desses itens, né, fique ligado que hoje vai estar recebendo aí novas variantes. E pra fechar, mano, só falando do item, né, que hoje vai chegar no jogo, né, que é o mapa do tesouro, só que olhem só, o mapa, né, tá um pouco diferente, ele tá na versão do Uncharted, a gente pode ver, né, que o nome é o mapa do Drake, né, do Nathan Drake, então tá aí, né, o item, acho que vai ser a mesma coisa, né, acho que só mudou, tipo, o design mesmo, né, a imagem do item, mas eu acredito, né, que o jeito que a gente vai utilizar, né, a gameplay dele vai ser do mesmo jeito, né, que era o mapa do tesouro lá da oitava temporada do capítulo 1. Se for um pouco diferente, né, eu vou estar comentando aqui, mas enfim, né, fique ligado porque hoje esse item, pelo jeito, já vai estar chegando no jogo, né, no momento aqui da gravação, os servidores ainda estão offline, mas quando você entrar no jogo, né, fique ligado que se você encontrar esse mapa, né, não estranha porque o item já vai estar sendo adicionado no Fortnite, beleza? Isso, claro, né, por conta da parceria aí com o Uncharted, eu não sei se vai ficar, né, somente no jogo por conta da parceria, mas pelo jeito sim, né, já que tem o nome, né, do mapa do Drake, então talvez, né, quando acabar a temporada ou até antes, né, esse item pode estar sendo removido, já que de fato, né, só com relação aí a essa parceria. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos itens vazados hoje, se você curtiu, né, as skins cartoon ali do Bananão, do Moitinha, pra você ficar ligado, né, que vai ter aí pacote chegando na loja, e se você gostou do vídeo, né, claro, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também, e não esqueça de mandar pros seus amigos, né, pra todo mundo ficar sabendo que agora, finalmente, a Epic Games lançou uma opção no vestiário para limpar todas as notificações. Já tava na hora, né, vamos combinar, finalmente a Epic Games colocou essa opção aí no jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau! E aí